Hoje vou-vos mostrar como é que faço a troca desta silicone da banheira, que está em péssimo estado, como podem ver, algumas partes já estão a sair. Vou-vos mostrar todo o processo, como é que tiro, o que é que podem utilizar e depois como é que colocam a nova silicone. Tchau, tchau. Pronto, agora já está tudo bem limpinho e se repararem eu tenho aqui, já saiu muita porcaria, até está aqui dentro da banheira. Mas há aqui uma zona que tem uma grande distância entre a banheira e o azulejo e para ficar depois um bom acabamento com o silicone e para depois não ficar tudo estragado e uma grande porcaria, vou colocar aqui primeiro uma massa de enchimento para ficar mais uniforme e só depois é que vou colocar o silicone por cima. Depois mostro-vos todo o processo. Bom, vou começar por colocar aqui um bocadinho de silicone nesta zona, mas vou utilizar uma fita de pintura para colocar aqui de lado, ok? Para ela ficar muito, para ficar mais direitinha, para não ficar, para ser mais fácil de colocar. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto